Bíblia, você tá fazendo o quê? Você ainda tá no seu pós-doc? Não, eu acabei o meu pós-doc e agora eu tô trabalhando na internet, fazendo minhas coisas. Bastante conteúdo. Bastante conteúdo e pensando, voltarei a fazer outro pós-doc e vou procurar. Ah, é? Vai fazer outro? Não sei. Pode ser um concurso pra trabalhar dando aula na universidade. Aí eu tenho que pensar. Nossa, é verdade. Dando aula seria incrível. Você tem muito conhecimento ao passar. É, eu gosto de dar aula. Já dei aula pra ensino médio, mas pra universidade eu ainda não dei aula. Incrível. Então, eu acho... E aí seria lá? É, por enquanto eu vou continuar morando no Japão. Eu gosto bastante de morar no Japão. Ele já veio pra cá? Já. No final do ano ele veio pela primeira vez no Brasil. E como foi a reação? Ele gostou. Achou tudo legal. Tipo, comeu muita coisa. Achou tudo diferente. Achou tomate. Não entrou no mercado procurando... Tomate? Falou que não tem nada. Não, mas ele, tipo... Quando eu conheci meu marido, ele já falava espanhol. Porque ele aprendeu na faculdade, achava legal. Assim, acho legal espanhol. Vou aprender espanhol. E falava em inglês, que ele já morou nos Estados Unidos. Aí a gente conversa entre nós em inglês. E aí ele começou a aprender português e pegou muito rápido. Pô, do espanhol pro português é um pulo, né? É muito rápido. Ele pegou muito rápido. Aí agora, quando ele veio, ele conseguia entender muita gente. Tipo, os podcasts ou vídeos que eu participo, que eu faço, a maioria ele entende. Algumas coisas ele não entende. Ele fala, o que que tá dizendo aqui? O que que é isso aqui? Por que que a pessoa tá falando tal coisa? Não entendi. Aí muita coisa eu traduzo. E ele... Na verdade, ele ficou muito famoso do ano passado. Inclusive, saiu várias matérias sobre ele. Porque ele decidiu plantar mandioca no Japão. Tipo, ele provou farofa. Foi assim, ó. Quando a gente se conheceu... Ah, meu Deus! Eu vi isso! Eu vi isso! Eu vi essa história! Caramba, você falando agora do cara que se apaixonou pela farofa. Ah, meu marido! Eu não acredito! Tô passada. É. Você deve ter falado até na rádio, dado notícia e tal. Provavelmente! Provavelmente! Foi ele! Caramba! Ah, conta a história! Eu tô passada! Conta a história! Hum, foi assim, ó. Quando a gente se conheceu, na primeira vez que eu convidei ele pra jantar na minha casa, eu fiz estrogonofe. Boa! E aí, tinha farofa. Aí eu falei... Ah, tu quer provar farofa? É uma coisa que é típica no Brasil e tal. No Japão, na verdade, só existe farofa em mercado brasileiro, assim. Não existe... Não é uma coisa tradicional. Acho que só no Brasil tem. E aí, ele provou e tipo... Sei lá. Farofa. Aí, ele só queria farofa, 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 meu Deus. Eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por farofa. E aí, eu fiquei muito enxogada, tipo, meu Deus. Eu sou farofa, gente. Calma. Você vai ser apaixonada por mim ou pela minha farofa? Aham. Não. E foi muito horrível. Eu sou muito sem noção. Porque na primeira vez que a gente tava jantando, era comendo aquela farofa yoke. E eu fui inventar de contar aquela história da mulher. E aí, ele disse... Ele falou que ficou, tipo, achando. Será que ela vai fazer alguma coisa? Aí, ele disse... Elas estão me entretendo ou me alertando? Exatamente. Aí, ele falou que continuou comendo porque tava muito bom. Que daí, se acontecesse alguma coisa, ele queria comer primeiro e depois pensar sobre isso. Aí, ele disse... Nossa, farofa é muito bom. E aí, ele pensou... Ah, eu nunca comi mandioca. E no Japão, não é tão fácil de achar mandioca. Algumas pessoas plantam, mas não é comum. Aí, como os avós dele têm uma fazenda e têm plantação, aí ele pediu um pedaço lá pro avô dele da terra lá e comprou de uma pessoa lá do Japão que vem de... Que planta mandioca, comprou mudas de mandioca, sei lá, 60 mudas de mandioca e plantaram as mandiocas lá. E aí, foi isso. E aí, eu não sei. Um dia, eu coloquei no Twitter simplesmente um post aleatório e, tipo, muita gente viu, estourou. E aí, várias pessoas começaram a procurar, pedindo pra ele dar entrevista pra falar. Ah, a Embaixada do Japão no Brasil postou, sei lá, nas redes sociais. Chocada. Acho que o cônsul aqui de São Paulo, do Japão, mandou mensagem. Muita gente achou incrível, assim. E foi isso. E aí, ele ficou famoso. Ele não trabalha na sua área? Não, ele trabalha com agricultura. Com agricultura mesmo. Só que não plantando. Tipo, a plantação, a fazenda e a plantação que a família dele tem é pra consumo próprio. Não é pra venda. Então, tipo, eles plantam e consomem. E a família consome. E aí, ele plantou por diversão, assim. Ah, vou plantar aqui pra ver qual é que é. É porque ele trabalha muito analisando agroquímicos em plantações. Tipo, analisando se tal agroquímico funciona pra tal planta. Então, ele também analisa e pesquisa. Que legal. Só que aí, ele fez isso. Ah, vou plantar mandioca. Tô sem nada pra fazer. E eu não sei. As pessoas acharam muito interessante a história. E viralizou também. Saiu até uma super notícia na UOL. Nossa, uma notícia enorme. Explicando todos os detalhes da mandioca. Que incrível. A cara dela de... Eu tô passada. Incrível. Eu tô passada. Como o mundo é pequeno, né? Pois é. A gente tá sempre a uma pessoa de grandes notícias. É. Inclusive, quando a gente casou no Japão e foi no consulado lá do Japão pra validar o casamento no Brasil, quando acabou de fazer toda a documentação, a moça do consulado falou, e a mandioca? Aí eu, tá famosa! Ela falou, ah, a gente viu outra notícia, tem que mandar pra gente umas mandiocas de presente e tal. Foi bem legal. Se é a farofa, ele é a mandioca. É casal perfeito. É isso. Cara, que doido. Foi muito doido isso. Que legal, cara. Você vai levar a farofa pra ele? Vou. Mas a gente tem lá no Japão um monte já. Deve ter quilos e quilos. Não é? Agora tem a beça. Detalhe que, por conta dessa mandioca, eu aprendi a fazer farofa do zero. Tipo, nunca tinha feito farofa na minha vida. E tu faz farofa da mandioca mesmo. E a tapioca também sai da mandioca. Aí eu tive que assistir um monte de vídeo de tutorial pra aprender como fazer a tal. E ficou boa? Não, ficou muito bom. Acho que eu não sei fazer muito bem. Mas você vai conseguir. Vai dar muito trabalho. Imagino. São dias pra fazer aquilo ali. É mais fácil no supermercado comprar. Valeu.